E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com The Binding of Isaac Rebirth Jogo de masmorra, sensacional, esse é um menininho aí Ele é um, vamos dizer assim, tem uns elementos meio agressivos, então não é para todo mundo Mas mesmo assim a diversão que ele proporciona é muito boa Vamos começar uma nova corrida, vamos pegar aqui um personagem que a gente tenha A gente destravou o Lázaro e o Caim Vamos jogar de Caim hoje, vamos ver, olha aqui a do Caim Muito bem, já começamos a uma sala aqui Um porta dourada, pegamos aí um amiguinho O Caim não tem muito chegar a pé O dano dele não é muito alto também A ideia hoje é, será que a gente consegue Abrir uma porta, abrir uma porta, não destravar aí o Azazel? A gente precisa fazer algumas negociadas aí A gente começa um pouquinho melhor, how to jump? Agora a gente consegue, olha que legal, a gente consegue pular Fica menos injusto, né? Nós pegamos três chaves Vamos pegar um coração e vamos lá Só não tem nada Só não tem nada Várias mosquinhas Esse chefe me crueu, hein? Eita Cubo de carne Esperamos nossos negócios Vamos lá, a gente só precisa de mais um acordo Para encerrar essa brincadeira De hoje Era muito bizarra essas bichas Batando todos os cocôzinhos Agora a chave Aumentou nosso HP Se tivesse que não acertar ninguém A gente ia ganhar o prêmio Nossa, mas as áreas estão muito pesadas Primeiro andar A gente já fez tantas áreas que está confuso Achei legal que o pulo é o cartucho do Mario Pelo menos um coração a mais Rendeu Descer Descer Não foi muito traumático, não Nossa Ficar com o pulo que é Melhor Pelo menos acelera Pelo menos acelera as coisas Pelo menos acelera as coisas Duas fotos com o cozinho Nossa É bom, é para desvio Uma pena ai que, é claro, não está colaborando muito hoje, mas tudo bem Esse já era Chegou o último acordo, o que a gente pega? Pega esse menino E esse aqui também Ele come e nos dá outro tipo de itens, ele come os coraçõezinhos Só não achei e entendi porque não fechou o acordo Olha, ganhamos um laser muito bom Contínuo É bem fraquinho Pegamos um item que nos permite ver através das paredes Não sei qual é desse rabo de gato, mas beleza Nem acho ruim Perfeito Mais chaves Ai, minha nossa A gente não explorou para lá, vamos voltar Oia Mais um coração Perfeito Por sorte A gente guardou uma chave Deposita um e compre uma chave A intenção não era essa mesmo, de jeito nenhum era essa Acabamos entrando acidentalmente em uma sala De inimigos 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 Oio De inimigos Que bom A gente perdeu um, mas pelo menos, perdemos dois né, mas pelo menos ganhamos um. Onde é o chefe mesmo? Lá embaixo. Difícil, hein? Vamos lá. Esse bicho é o pior do mundo. A gente está quase rotando ele. Perfeito! Vamos lá, come os coraçõezinhos e me dá alguma coisa. Agora ganhamos todos os nossos status. Inclusive o dano que a gente queria. Primeira vez que eu acho esse pulo do malha. Agora que eu vi que nossa carninha evoluiu. Vamos abrir tudo? Amnese ou não? É verdade. Eu gosto de um chefe. Todos esses amigos que eu faço, né? Perfeito. Mais dano? Perfeito, é o que a gente precisava. Vamos ver até onde a gente consegue ir, hein? Profundezas! Temos uma certa dificuldade, hein? A gente conseguiu tranquilo. Pé da manha eu preferi tirar. Que as vezes ela acaba dando mais dano do que qualquer coisa. O que por favor? Fico bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fico bom. Vamos lá. Vamos lá. Mais um coraçãozinho, estamos indo muito bem com todos esses amigos A gente vai dar em troca, nada, assim deu, um coraçãozinho Vamos fazer mais um pacto Ae, destravamos o Azazel, que era o objetivo do vídeo Fizemos alguns pactos com o menininho aí Olha que coisa bonita que está o nosso personagem Vamos até o fim desta corrida então Olha só o Arcade, esse a gente não mostrou Esse aqui você troca moedas Por algum item, só que pode não dar sorte nenhuma Igual a gente está dando E tem esse aqui Também dá um monte de coisa Ae, isso é legal Conseguimos a carta O Mundo O que essa caveira faz? Ah não, virou, virou Isso aqui, vamos ver o que isso tem Vamos ver o coraçãozinho Nossa amiga Vamos ver o coraçãozinho Nossa amiga Nada em troca Nada em troca Nem sei o que parece, mas é horrível Prefiro pulo ainda, pulo vai ser mais útil Feito O que que é double shot? Não parece que dobrou viu, porque é um laser Muito bem Muito bem, pegamos uma maldição Quando a gente toma dano Ela mata todo mundo na sala Olha que bom Matei um negócio de sorte Isso aqui Eu prefiro evitar isso aqui Tô bem Tô bem Tão de dano que esse cara teve que tomar Tão de dano que esse cara teve que tomar O nosso amiguinho come E nos dá algo Isso, mais um coração Estamos indo muito bem Muito bem Muito bem Mais dano ainda, perfeito Que somente Derrotada a mãe Sensacional, hein, amigos? Só que a gente não derrotou a tempo de abrir uma tela de bônus Não tem problema, vamos continuar, vamos ver até onde a gente vai Creda, essa parte é muito feia Muito medonha Não temos chave, não tem problema Poxa, gente, não tem uma chave sequer Nossa, esse calum borroso Romeu Não foi dessa vez Muito pouco, muito pouco Come, e, e Não vai retornar nada mesmo, cara Isso aqui é terrível Isso é muito feia, não vai querer Ah, ruim não Não vamos conseguir passar aí o último chefe O último, não, o chefe só desta área Mas não tem problema, não tem problema É a morte Até que foi tranquilo, hein Poxa, até que enfim um coraçãozinho Achei que nunca mais ia soltar um coraçãozinho Achei que não tem chave pra nada A coisa não é boa aqui na última área, hein Ah, não tem problema Não tem problema Uns derrotados, mas O objetivo do jogo Do vídeo foi cumprido A gente liberou aqui o Azazel Azazel Só pra vocês verem rapidinho Azazel Ele voa É o dano carregado É extremamente Apelão O dano que ele dá É enorme E aí você consegue passar por cima Dos obstáculos também Isso aí Quem sabe no próximo vídeo A gente No próximo vídeo A gente jogue aí com o Azazel E consiga zerar o jogo Mas foi uma Foi uma boa tentativa, eu diria Então fica assim Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente tem muitos vídeos Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade